Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Lenarte e hoje eu vou falar sobre filme com plots bem originais. Foi assim que eu pensei esse título a princípio, talvez ele melhore, se ele melhorar você vai ver, vamos ver isso no futuro. De qualquer modo, são filmes que tem uma ideia muito interessante, se eles são bem executados ou não, isso é uma história diferente, mas pelo menos eles conseguem te instigar a ver o que essa ideia curiosa vai dar. Antes da gente começar com o vídeo, começar a falar desses filmes, vou pedir para você deixar aquele like e inscrever-se no canal, caso você não seja inscrito, comentar quais filmes você acha que tem um plot bem interessante. Eu quero muito saber isso porque eu posso assistir esses filmes, então deixa aí nos comentários. Então vamos para o vídeo. Primeiro para começar, é um filme bastante conhecido e tal, até clichê falando dele aqui, mas eu acho que não dá para não mencionar, Premonição, filme lá dos anos 2000 sobre um grupo de jovens que é perseguido pela morte. Algumas pessoas gostam de comparar esse filme como um slasher, só que sem um serial killer. Eu acho que é uma comparação que até funciona, mas por um lado eu não gosto, porque eu acho que é aquela coisa de sempre tentar achar algum parâmetro. Ah, isso daqui, ah, esse é o novo Pelé, esse é o novo Elvis, esse é o novo Michael Jackson. É sempre aquela tentativa de comparar alguma coisa já existente e não aceitar uma coisa nova. De qualquer modo, mesmo que a gente tenha essas ressalvas, a gente pode dizer que sim. Você pode entender como um slasher sem um assassino, o que é uma ideia muito interessante, né? Mas para falar especificamente do plot, eu acho ele muito bom. Quer dizer, se alguém te contasse, olha, eu tive essa ideia por um filme, alguns jovens vão fazer uma viagem para a França, e daí no meio dessa viagem, um dos jovens tem uma visão de que o avião vai explodir. Então, ele acorda e ele começa a ficar assustado e sai do avião e outros jovens vão com ele. Ao que ele está fora do avião, o avião de fato explode, e a partir daí a morte em pessoa, ou a morte em entidade, seja lá o que for, vai atrás desses jovens que sobreviveram a uma catástrofe que eles não deveriam ter sobrevivido, para corrigir as coisas. Você fala, caraca, eu quero ver esse filme. Então, Premonição é um filme com uma ideia muito bacana. Ele é bem executado? De certa forma, sim. Ele não é uma obra-prima do cinema, mas o filme tem seus méritos. Ele tem alguns probleminhas. Inclusive, eu falo deles no vídeo Nada Está Certo ou Está Tudo Errado com Premonição. Eu vou deixar aí na descrição para você ver, já que agora, se eu não me engano, o YouTube já acabou com as cartas, né? Mas, enfim, vai estar aí na descrição. De qualquer forma, esse filme tem uma ideia interessante. Ele é um filme assistível, então, se você não viu, que eu acho muito difícil, fica aí a dica. Pontipul. Esse filme não é tão conhecido, mas ele tem uma ideia bastante original. Eu acho que nem todo mundo vai gostar dele, porque ele é muito aberto, muito interpretativo. Ele tem até um clima bem atmosférico, digamos assim. Você tem que se permitir assistir o filme e tentar comprar aquela viagem maluca e saber que você não vai ter todas as respostas ao final da sessão ou da duração do filme, né? É um filme para se discutir mesmo. Qual é o plot? Bom, tem essa rádio no meio de uma cidade do interior, onde está acontecendo esse programa. E, do nada, começa a ter um tipo de doença que vai se espalhando, podemos dizer assim. Só que essa doença se espalha de uma maneira muito bizarra. E isso que é o interessante. E depois os sobreviventes vão ter que tentar descobrir como é que essa doença funciona e vão tentar meio que sobreviver. E é isso aí, cara. Vai assistir o filme. Não tem muito o que falar. Ele é muito estranho, muito bizarro. Mas eu gosto do filme, eu acho ele interessante. E, de novo, vai assistir com essa ideia de que, tipo, é um filme... É um daqueles filmes mais abertos, que precisam que o espectador entre na viagem e que ele pense na trama e, principalmente, né? Escuta com outras pessoas esse tipo de coisa. Mas, enfim, né? Outro filme que eu gosto bastante, que eu acho muito interessante, é do nosso Eminem Chayamala. Chayamala. Que é A Vila. O Chayamala, ele tem uma coisa muito boa com os roteiros. Ele consegue sempre chegar com umas ideias muito interessantes. Mas eu gosto especialmente... Eu sei que esse sentido é muito bom, principalmente pelo final, mas... A Vila, eu gosto muito da ideia que ele colocou lá. E, assim, se você não assistiu esse filme, eu sei que muita gente tem algumas ressalvas com ele. Mas eu gosto especialmente da ideia, que é tipo... Aqui vai spoiler. Existem essas pessoas que estão vivendo, aparentemente, em uma pequena vila, né? Do, sei lá, século XVII, XVIII. Não faço ideia, mas é um tempo mais remoto. E essas pessoas vivem ali, meio que numa comunhão e tal. Uma comunidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda e tal. E, nessa comunidade, eles acreditam que há criaturas que rondam as florestas ali, né? E eles não podem sair daquela vila, porque senão essas criaturas vão acabar com eles. E um dos grandes plots do filme é justamente que essas criaturas são falsas. E que essas pessoas não estão vivendo, sei lá, em 1800 bolinhas, não. Essas pessoas estão vivendo no século XXI. E elas só estavam isoladas do mundo. E os anciões da vila esconderam toda a verdade delas. Essas pessoas estavam simplesmente fora do mapa, né? Ou elas desconheciam o mundo como ele é de fato. Então, a ideia eu acho muito boa, acho muito interessante. E eu acho que é um filme bacana, né? Claro que eu contei aqui o spoiler, então se você não conhecia, provavelmente estragou a sua experiência. Mas, enfim. Fim dos tempos. É um filme que eu também já fiz review aqui no canal, né? E ele tem uma ideia interessante sobre aquela doença que é espalhada pelo ar. Ela meio que se dissemina pelas árvores, pelo vento, que carrega uma espécie de vírus ou qualquer coisa do tipo que faz com que as pessoas percam esse mecanismo de autoproteção e elas se autoflagelam. É basicamente isso, o filme e tal. Tem toda uma questão lá, mas o que é esse vírus? De onde ele vem e tal? Que eu acho interessante. Parece uma coisa meio que o planeta tentando se livrar da gente. Mas, enfim. É um filme com uma ideia muito boa, mas bem mal executado. Até propositalmente em certo sentido. Porque o Shia Malan falava que iria fazer o melhor dos filmes B. Só que a gente tem que considerar que o filme B é só um filme que não se leva tão a sério. Então, eu não sei qual a definição de B que ele estava pegando. Porque mesmo um filme B, ele pode ser muito bom. Ele queria dar uma cara meio de baixo orçamento, uma coisa meio assim. Mas, é... O projeto ficou um pouco prejudicado mesmo. Eu acho que ele não conseguiu ser muito efetivo em seja lá o que for que ele tinha planejado. O filme é muito bom também, que tem uma ideia original. Que, na verdade, a ideia é do livro, né? Do José Saramago, que é ensaio sobre a cegueira. De repente, de um dia para o outro, as pessoas começam a ficar cegas. Eles escrevem que, do nada, é como se os olhos dessas pessoas tivessem sido tomados por um mar de leite. Então, elas veem uma vastidão branca. Isso é meio que contagioso. Então, começa com o caso de um cara que vai no médico e começa a se espalhar endemicamente. E aí, o que que acontece? Toda a sociedade começa a ficar cega. E o filme, ele traz várias questões muito interessantes. Ele tem toda aquela crítica social fora e tal. Mas, é um filme muito bom, que eu achei muito interessante quando eu vi. Eu acho que ele é muito bem executado, tá? É um filme que vale a pena ser assistido. Leia o livro também, se você puder. Porque é realmente uma história muito original e muito interessante. Último filme que eu quero falar é O Mistério da Rua 7. Eu acho que é um filme que também as pessoas não falam tanto. Mas, é um filme que é bem interessante. Porque a ideia dele é justamente muito bacana. A ideia do filme é que, de novo, não é aquela coisa. Do dia para a noite, o mundo muda. E, dessa vez, o que faz com que o mundo mude é uma espécie de sombras. Quando anoitece, essas sombras começam a pegar as pessoas. Se a pessoa não tem uma luz perto dela, alguma coisa assim. A sombra simplesmente pega essa pessoa e essa pessoa desaparece. E eu gosto muito desses roteiros que tem toda essa coisa de sombra e tal. E que a pessoa tem que combater isso com a luz. Você tem um pouco disso no Eu Sou a Lenda, né? Que os vampiros lá, eles não suportam a luz do sol. Você tem aquele filme Ao Cair da Noite, que é A Fada do Dente. Uma coisa assim, que vai atrás de um maluco lá, de umas pessoas. E aí, ela também não suporta a luz e tal. E eu gosto muito disso. Porque é uma coisa quase primal, né? Você tem aquele medo do escuro, medo da noite. Um medo ancestral, justamente porque nossos ancestrais viviam na savana. E eles tinham que se proteger dos predadores. E durante a noite, a visão era extremamente limitada. O que provavelmente aumentava o medo. Então, a gente tem essa coisa dentro da gente, né? Quase uma herança. Mas, enfim. O filme, ele trata disso. Dessas sombras fazendo as pessoas sumir. E os sobreviventes começam a entender isso. Começam a tentar lutar contra isso da forma que pode. Mas também tem uma deadline no filme. Eles falam que, a cada dia, o sol se põe mais cedo e nasce mais tarde. Parece que vai chegar um determinado momento que não vai haver mais dia, apenas a noite eterna. E aí, como é que eles vão sobreviver a isso, né? E fora que também tem toda aquela coisa, as baterias. O que eles usam para iluminar, para manter essas sombras afastadas. Elas começam a dar problema. Começa a se tornar uma treta. Então, eles nunca estão meio que protegidos de verdade, né? De verdade. Eles estão numa luta intensa contra o nada. Mas também tem uma chance de esperança. Como em vários filmes que tem um tipo de apocalipse. Ah, diz que tem um lugar seguro e tal. Também tem isso para tentar dar um pouco de alívio para os nossos sobreviventes. De qualquer forma, esse filme é muito interessante. Caso você não tenha assistido, dê uma olhada. Porque é um filme que vale muito a pena. Então, é isso aí, né? Esses filmes que eu queria falar sobre as histórias. Eu acho o plot deles bastante originais. E, de novo, se você conhece algum filme com uma história muito boa, deixa aí na descrição. Deixa aí nos comentários que eu vou ter muito prazer em ler. Quem sabe assistir. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. E aí E aí